Eu nunca fui de Feminismos. Acho que não consigo fazer isso outra vez. Vou-vos ensinar a fazer o hambúrguer do McDonald's. Temos novidades do F-Type. Dá pra ficar sem ar, o homem não soltava. Deem nomes para estes dois peluches. Get ready with me. Este é dos meus preferidos. Ele rouba muito. Ok, eu vou confessar. É verdade, ainda não te fiz esta pergunta. É o mesmo como eu. Ah, na boa, claro que sim. Rapaz, os africanos são um dos melhores snacks aqui do castiço. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Mais uma vez nesta belíssima casa. Está a chover pra c******. Acabei de editar mesmo agora o Rei do Colombo. Já estava para fazer este vídeo há boete tempo. Finalmente, já está editado. Eu nunca fui de Feminismos. Eu se for a azar, eu vou a azar a homem. Mas já, vai sair agora às três. Vou publicar agora, agora, agora. Portanto, se não me sigues no Instagram, aconselho-te a seguir. Está aqui. Feitinho. Curtiram este? O quê? Achas que eu não consigo fazer isto outra vez? Mano, até meto o do blanco. Queres ver o do blanco? Duvido. Duvidas, mano? Duvido. Calma, calma. Agora eu vou sugar. Esse gajo é mágico. Não, mas já. Agora, vou tomar banho. Vou me vestir. Temos que fazer o vídeo do Big Mac. Eu vou fazer o Tik Tok e ao mesmo tempo vou vos ensinar a fazer o hambúrguer do McDonald's. Receita. Tintin. Puh. Tintin. Apum. 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 Ok. É. Eu, Rui, vou fazer um Big Mac. E eu vou... E eu vou ficar muito gordo. Porra, eu vou o quê, caralho? Porra, já estava a ficar sem ar. O homem não soltava. E é isso, rapazes. Bem, vamos lá tomar banho. Get ready with me. Primeiro vou fazer a minha bed. Rapazes e raparigas, deem nomes para estes dois peluches. Este é gajo, aquele é gaja. Pensa em António ou assim. Inventa-te-o agora. Também. Este é o Manuel. Pronto. Manuel. Agora, vamos escolher roupa. O que é que vamos vestir? Pah, está a ser um dia meio de chuva, né? Hum. Hoje, vai ser estas calças. Este t-shirt off-white é muito fixe. T-shirt. Eu, eu não tenho, tipo assim, roupa... Tenho, bah, tenho estes casacos. Mas são casacos muito agressivos. Até, tipo, neve. Nunca comprei assim um casaco diferente. Tenho casacos bacanas. Sei lá, comprar assim uma pecinha mais interessante. Eu gosto muito deste. Este é dos meus preferidos. Da North Face, roxo, muito giro. É, também casaco mesmo, tipo, quando vou para shoots, filmagens. Quais? Qual? Quero é igual a este, só preferido só. Acho que vendi na vintage. Já, já agora, pessoal, para quem quer checar a minha vintage, estamos agora a poupar roupas e ainda não postamos nada. Pois não. Temos que prestar. Mas já, aproveitem. Está aqui a minha vintage, vão lá dar um cheque. Já, hoje pomos lá peças. Vão lá checar a vintage. É isso. Acho que era um bom vídeo ir buscar um casaco. Acho que era um bom vídeo sem dúvida. Agora para o inverno ter assim um casaco fixe. Eu acho que era um vídeo. Ok, pessoal, agora vamos à procura das meias de ruivo porque, como estava muito vento, eu pus numa cadeira para secarem e elas desapareceram. Eu acho que foi este animal que roubou as meias. Não, eu só tenho usado meias brancas, Daz. Ele rouba muito as meias de ruivo. Não, não. Rouba sim. Não rouba as meias de ruivo? Não. Por acaso... Ok, eu vou confessar. Que os vestes estão-me a levar, sim. Mas... Ok. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Já sabem que é um Américo bem, não é? Ok. Eu acho que encontrei um par de meias. Bem escondido. Um par não. Sou uma meia. Uma meia panos de Mateus. Mas como estava bem de vento, eu não pus as meias aqui porque... Pronto, estava bem de vento e estava com medo deles voarem e tipo... Pus aqui para secarem. Pronto, agora se dá aqui uma meia. É isso, pessoal. O Rui vai andar sem meias. Querem ver o Rui vai tomar banho? Eu vou morar banho no banho. Ela é pior que uma gaja. Alô! Rui, mandaste-me uma meia? Pessoal. Querem saber mais uma coisa? O Rui também rouba as meias. Ele tem essas meias, não sei de onde. Tu também roubas meias, ou tu? Eu? Sim. De quem? Tu sei, então. Há meias que não são tuas. Eu não roubo meias nenhuma. Tens algo para dizer que eu não sei. Américo, devolve as meias para o Rui. E é isso, rapazes. Já estamos prontos. Clean. Vamos embora. Ah, falta só um problema muito importante. Também disse. Está a ser. E aí é finalmente sol, rapazes. Finalmente sol. Mano, estávamos tipo com dias mesmo zero sol a passar. Zero vitamina D. Das coisas que eu mais gosto de fazer e para quem acompanha os vlogs sabe que eu no verão adorava acordar de manhã e deitar-me ali e apanhar tipo meia hora de sol. Neste momento. Inverno a chegar, esses dias acabaram. Mas às vezes há um solzinho. Temos que aproveitar as coisas boas. Estamos prestes a fazer um Big Mac caseiro. Melhor que o Big Mac do McDonald's. Não gosto das bolas. É. F***-se. Andei na minha bolas esquerda. Estava tipo... E depois fiz tipo assim. Dei na bola. Acontece. É isso. Vamos fazer isso. Tenho aqui a receita. Bem rapazes, estamos sem alface iceberg. Vamos buscar alface. E tenho que iluminar as pessoas para terem o Mac em casa. Vamos embora. E a bola. Para quem não sabe está um link na descrição mágico para quem gosta de certas atividades adrenalínicas. É verdade. Ainda não te fiz esta pergunta que pode ser um bocado óbvio, mas nunca a fiz. Tu gostas de conduzir? És tipo curtos mesmo conduzir? Eu adoro conduzir. Ou seja, mesmo numa viagem daqui até a Alemanha, eras gaste de conduzir... Ah, isso também não. Isso também já é muito, cansa muito os pés. Qual é que foi o teu primeiro carro? O primeiro carro foi o BM que eu comecei a conduzir. Mas o meu primeiro carro mesmo foi um Golf 2 de 1980 que eu fui para revender. Comprei e vendei. Mas o meu mesmo com carta. Tirei a carta e comprei logo um BM, o 118. Ok, série 1, né? É, série 1. Por exemplo, tu tens noção de como é que são os valores de trazer um carro da ilha para cá? 500 paus. Ah é? Ya. Na boa, claro que sim. Obrigado. Obrigado, meu. Na boa. Na boa. Na boa. Deixei só tirar um dedo aqui. Deixei só tirar um dedo aqui. Deixei só tirar um dedo aqui. Deixei. 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 Até já. E um abraço. Mano, eu vi o teu carro de luz já disse. É um erro. Dentezona, dentezona. Ok, ok. Então e carro de sonho? Galardo. É o mesmo que o meu? A sério? Sim. Damn boy. Sabes que eu, se fizesse isto era suficiente. Mas eu pensei no galharde já. Mano, manda uma pausa. Principalmente se for aqueles 2010. Os 2010 para mim são os mais bonitos. Há um branco que eu vi no anúncio. Muito lindo. Está mesmo vibes de Miami. GTA Miami Vice. É Siri. Verde Lima. Ok, ya, ya. Eu ia mais para um branco mesmo. Branco Pérola. Eu gosto de chamar a atenção. Tu também. Sim, 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 sim. Somos todos umas p******. Tudo bem, obrigado. Liga quando der jeito. Olha, temos novidades do F-Type. Vamos ver, vamos ver se fechamos. Estou com confiança que sim. Bora lá comprar alface. Rapazes, vou levar uma alface iceberg. Está ali. Era a última. Bora. Olha aqui, olha aqui. Juliano, Juliano. Rapazes, os africanos são grandes. Epá, sim, depilação. Ok rapazes, acabámos de voltar. Já chegámos. Foi rápido. Só precisávamos mesmo de alface e de carne de vaca. Tínhamos só carne de porco. Para fazer o Big Mac, vamos precisar de alface iceberg. Carne de vaca. Dois pães de hambúrguer. Brandy. Ketchup. Pickles. E a água dos pickles. Maionese. E também de mostarda de Dijon. Queijo cheddar. And let's get it party. Terminamos de fazer o hambúrguer. Correu bem. Agora vamos comer qualquer seno castiço. Como vocês sabem. É regra. E é isso rapazes. Vamos embora. Estamos no castiço. Vamos comer qualquer coisinha. Beber umas cervejinhas. E é isso. O polvo alagareiro já chegou. Temos aqui então a clássica burrata. Que eu já estou farto de burrata desde que venho de Itália. Ovos rotos. Croquete. Polvo alagareiro. Aqui deste lado. E aquele snack ali é incrível. Blanco, vais adorar isso. Adorar, adorar. Pão recheado é dos melhores snacks aqui do castiço. Sem tirar nem pôr. Mesmo dos melhores. E é isso. Vamos devorar isto tudo. E já. Bora. Bem, chegamos ao final deste dia. Espero que tenhas gostado do vídeo. Mas também se não gostaste. Pronto. Azar. Ative as notificações. Não percam vídeos. Subscrevam. Para não perderem mais. E. Fiquem. Pá. Pelo menos. Conscientes. Para o próximo. Seus. Cães. Meio ... Meio ...